Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você ter e dar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável Senhor Deus Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha Senhor ouvi-me, pois suave é vossa graça Pude os olhos sobre mim com grande amor Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Pobre de mim, sou infeliz e sofredor Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus Cantando eu louvarei o vosso nome E agradecido exultarei de alegria Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Se procurar, diz o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá E não despreza o clamor de seus cativos Sim, Deus virá e salvará Jerusalém Reconstruindo as cidades de Judá, a descendência de seus servos há de herdá-las Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Reconstruindo as cidades de Judá, a descendência de seus servos há de herdá-las E os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Domingo, 15º C do Tempo Comum Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37 Um doutor da lei se levantou e querendo experimentar Jesus perguntou Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse Que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração e com toda tua alma Com toda tua força e com todo teu entendimento E teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse Respondeste corretamente Faze isto e viverá Ele, porém, querendo justificar-se Disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus retomou Certo homem descia de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo Espancaram-no e foram-se embora Deixando-o quase morto Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho Quando viu o homem Seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com o Levita Chegou ao lugar Viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando Chegou perto dele Viu e moveu-se de compaixão Aproximou-se dele E tratou-lhes as feridas Derramando nelas óleo e vinho Depois colocou em seu próprio animal E o levou a uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou dois denários E entregou-os ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Pagarei o que tiveres gastos a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três Foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia Para com ele Jesus Então lhe disse Vai e faze tu a mesma coisa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje perguntamos E quem é o meu próximo? Relatam que alguns judeus Sentiam curiosidade Ao ver seu rabino desaparecer Na vigília do dia De sábado Suspeitavam que ele estivesse Se encontrando em segredo Talvez com Deus Então um deles o seguiu E o fez assim Cheio de emoção Até uns bairros miseráveis Onde viu o rabino cuidando E varrendo a casa De uma mulher Ela era paralítica E a servia E lhe preparava Uma comida especial Para a festa Ao voltar Todos perguntaram Onde o rabino foi? Subiu ao céu? E ele respondeu Não Ele subiu ainda mais alto O que existe de melhor É amar ao próximo Realizando boas obras Aí se manifesta o amor Sem ignorar Quem precisa de nós É Cristo Quem eleva sua voz Nos pobres Para chamar a caridade Nos seus discípulos Afirma o concílio Vaticano II Num documento Ser como o bom samaritano É mudar os planos Chegou perto dele Dedicar tempo Cuidou dele E isso nos leva A contemplar também A figura do anfitrião Como disse João Paulo II O que teria feito Sem ele O anfitrião Permanecendo anônimo Realizou as tarefas Mais importantes Todos podem atuar Como ele Cumprindo as próprias tarefas Com espírito de serviço Toda atividade Oferece a oportunidade Mais ou menos direta De ajudar A quem precisar Cumprir fielmente Com os deveres próprios Da profissão É praticar o amor Pelas pessoas E a sociedade Deixar tudo Para acolher A quem precisa de nós O bom samaritano E fazer bem o trabalho Por amor O anfitrião São as duas maneiras De amar Que nos correspondem Qual dos três Foi o próximo Aquele que usou De misericórdia Para com ele Jesus lhe disse Vai E faz tu A mesma coisa O bom samaritano É todo homem Sensível Ao sofrimento Dos outros O homem Que se comove Perante a desgraça Do seu próximo É necessário Cultivar Esta sensibilidade De coração Que testemunha A compaixão Por aqueles Que sofrem Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza Deixe seu like Nos vídeos E compartilhe Para seus amigos Que Deus abençoe Sua vida Amém Tchau, tchau.